A partir de agora, nas palavras do meu majestoso, querido e saudoso Jaime Caetano Brau, lá da minha boçoroca, nós começamos a categoria Vaqueno a partir de agora, senhores, alô, alô você da Tampa, alô você meu tampeiro, bom trabalho pra você, porque a partir de agora vem o Vaqueno aí, é a minha primeira região, é o centro do meu Rio Grande, alô, vi a mão, Manuel Gonçalves, dia do reis, é o vovô Manuel que vem, piquete campo aberto, abrindo a porteira, a partir de agora são três armadas, Nesta batida, três armadas nessa batida, categoria Vaqueno, vamos pra frente, vai abrir a porteira, a partir de agora, vi a mão, viaja com o senhor, tio Manuel, viaja com o senhor, tio Manuel, os primeiros fios de cabelo branco brotando nesta cabeça, minha gente, com certeza vi a mão bem representado pelo tio Manuel, preparado a partir de agora, os senhores conhecerão o representante desta cidade que hoje transforma-se em anfitrião de todo o povo do estado do Rio Grande do Sul, alô, piquete campo aberto, alô, Manuel Conceição, abram-se a porteira, o primeiro candidato, vem viajando pelo flanco direito, já vai abrir a porta, vai abrir a porteira, minha gente, pro segundo da ficha, já vem Gersi Manuel, vem se preparando pra lá, pra carro do Pio Cantor, alô, o que que eu digo, Maragata, é sensacional, alô, São Jerônimo, alô, CTG, quero, quero, Gersi Manuel, segundo candidato da ficha, vem a segunda região, se prepara, João Reis da Rosa, alô, minha terceira região, alô, meus missioneiros, passa aqui, passa, bota aqui, bota, leva, carrega, parceiro, o que que eu digo, Maragata também, é o missioneiro que chega, é a minha terra, as missões das missões para a fronteira, vamos junto agora, parceiro, João Reis da Rosa, CTG, Santo Ângelo, é o Aparício Morge, é branca, já pedi ponteira, quarta região, lá vem o Ciduléz, agora, tio Ciduléz, é a hora da verdade, a experiência passada pra cada menino que passou nessa cancha de festa hoje na abertura oficial, alô, Uruguaiana, alô, Uruguaiana, alô, Terra Universitária, Universidade Pampa, já passa aqui, passa detalhe agora, de cortadão, meu parceiro, de cortadão, detalhe, vai embora, Ah, é branca, zero, ponta Cachoeira do Sul, alô, Cachoeira, alô, Arthur, alô, Piquete, lançadores, Arthur, Machado, alô, Pedro Linhares, Leiva, alô, tio Linhares, é a quinta região, minha gente, Alô, seu Linhares, se prepara a quinta região, vem a cidade de Cachoeira do Sul, vai se preparando depois, Piquete, que representa a cidade, passa o fundo, é o CTG, Dom Luiz Felipe de Nadal, sétima região, a partir de agora, por enquanto, representando a quinta região, Pedro Linhares, Leiva, minha gente, vejam só a montaria, vem aí, pra demonstrar qualidade na cancha de festa, porque a partir de agora, eu digo pros senhores, o Rio Grande viaja com a quinta região, vai embora agora, parceiro, é Cachoeira do Sul que chega, Cachoeira que vai, é Cachoeira que vem trazendo agora, o fundamento do Rodeio, pelo flanco direito, é quanto o tablado, o Kiko Arrugado, categoria Vaqueno na cancha de festa, alô, TV, tradição, alô, mundo do Rodeio, viaja comigo, é corda que passa, é Maragata, desmarcado pro Tauro, abre a ponteira, agora Pedro Monteiro, é o Pedrinho que vem, é tio Pedro que vem, vovô Pedro Monteiro, vem representando a sétima região, alô, você, alô, você, alô, você, alô, você da sétima, vem comigo, vai partir Pedro Monteiro, é Dom Luiz Felipe de Nadal, passa o fundo, minha gente, alô, passa o fundo, vem comigo, e a galera do Rodeio tá feliz, é fecar, minha gente, a união do povo gaúcho aqui presente, é Marag Maragata, me adiantei, desculpa comissão, Maragata, tudo certo, vamos lá, Júlio de Castilho, aí vem agora Assis, Assis Brasil, Neto Portela, é tio Assis que vem a nona região, tradicionalista, vai se preparando o CTG, Júlio de Castilho pra boca da caixa, a festa não para não, é Rodeio, é fecar, é a chama da tradição, queimando no coração do povo apaixonado pelas tradições do meu Rio Grande, bota mais uma carrega pelo centro da sala, pra lá pra cá, vai rodopiando, é Júlio de Castilho que chega, Assis Brasil se prepara, Eliseu, aí vem a décima, é Maragata, é tudo certo pra Júlio, aí vem a décima, é o meu coordenador regional também, a décima região viaja, tio Liseu, eu narro este vovô em muitos rodeios da décima região, é Peral no laço, presta atenção no que eu digo, lá vai ele, alô Iveraldo, alô Iveraldo, alô Eduardo Brum, é o homem de vocês, passa agora Bento Gonçalves, chega no Bento Gonçalves da Maragata pra ele, agora vem Bento Gonçalves, é predilha da Serra, é João Bastos, o seu André, o Jãozinho, é tio João que vai, vai pra cima dela, vovô João, carrega seu João por ali, por aqui, vai cruzando, vai levando, na sequência agora vem Sapucaia do Sul, alô Sapucaia, alô Carlos Alberto, opa, e é branca pro tio João Bastos, abre a porteira, Sapucaia, vem batalhando agora, piquete, lançadores, memórias do passado, vamos lá Carlos Alberto, Ralf, é tio Carlão que vem, vem rodopiando no Fletimoro, minha gente, vem conduzindo com tranquilidade, olha só, eficiência, a qualidade, a experiência, e nesse momento, manda muito nesta hora, muita calma parceiro, a poeira vai subir de novo na Fecars, já chega por ali, por aqui, vem chegando, branca armada, zero ponto pra agora, pra cidade de Sapucaia, vem Vila Nova do Sul, é Sincero Lemes, Sincero Lemes, Sincero Lemes, é o nome do piquete, do CTG, minha gente, é o Beri Gonçalves, é o nome dele, décima quarta região, agora detalhe, parceiro de timing, minha nossa, é branca, já pediu pra eu tirar a cidade de Jacuizinho, vem CTG, Sinuelo dos Pagos, CTG, Sinuelo do Pagos, segura a boca da caixa, não larga não, Alberi Gonçalves, décima quarta região também, passando por aqui, representando a cidade de Jacuizinho, décima quarta, passou aqui, décima quarta, Alberi? É, a décima terceira não veio Ah, o da treze não veio, perfeito, da décima terceira não veio, vambora então, da quarta passou, foi branca armada, tudo certo, então vamos pra décima quinta, alô Montenegro, alô Montenegro, alô Montenegro, CTG, instância de Montenegro Não, da treze não, o Alberi não veio Opa, tá aqui seu Alberi então É dois Alberis É dois Alberis, voltamos no da treze, da décima terceira, tá aqui, parceiro, posso mandar a comissão? Pode mandar Opa, vai em frente, alô, tchau Alberi Alberi Cantarelli, é Tio Alberi do Sincero Lemos, agora sim a Vila Nova, agora sim a Vila Nova, Tio Alberi Já vai chegando, vai carregando, olha só a tranquilidade, olha a experiência, minha gente Vejam só, a TV, atenção, TV Cultura, é vaquenos que estamos passando na festa campeã do meu Rio Grande Atenção, proprietário de um gateado aqui atrás, olha O animal colocou o pé no arame ali, olha, por gentileza, vão tirando Armada dele Boa armada, tudo certo, a Maragata tá pra décima terceira, voltamos então na décima quinta Vamos na sequência, Antônio, Antônio Sobrinha, instância de Montenegro, CTG, da cidade de Montenegro Vai abrir a porteira agora com o senhor, então é com o senhor, então é com o senhor, Antônio Alô, vovo Antônio, vamos nela Vem traquejando, vem conduzindo com tranquilidade É da mesma forma, é pelo centro da sala que o pião caminha Pra lá, pra cá, Rodopiá, agora no ferro brasileiro, parceiro Entra a corda, minha nossa, é Branca Maragã, vem a cidade de Camacuã Décima sexta região Vejam só, vejam só, vejam só Porque vem aí, Ivo Ramos Alô, seu Ivo, alô, tio Ivo, CTG, Camacuã Campeão nacional, categoria pai e filho, hein Campeão nacional, categoria pai e filho Vai pra cima, carrega a cidade de Camacuã Tem pedigree no Brasil, então presta atenção nessa área, vai levar o meu agente Pra lá, pra cá, vem Rodopiá, décima sexta Passa de boi, tramada, Maragata, Norberto Agora, 35, CTG Palmeiras das Missões Atenção, pessoal, que tá com o cavalo amarrado Aqui dentro da silinga, ó, aqui na entrada Tem que tirar dali, por gentileza, vamos trabalhar Com Palmeiras, é 17ª região, Antinorberto É Norberto da Silva Cabral 35, CTG, o nome, é o nome da entidade Representada pelo Antinorberto, mandou corda pra lá, pra cá É Branca Armada, zero ponto, vai abrir a ponteira agora 19ª, alô, tio Celso Alves Machado CTG, Sentinela da Querência, Cidade Legim Categoria Vaqueno, encanjo, chame a gente Vai abrir a ponteira, partida, viaja, viaja 19ª, é 19ª o Celso É o Celso que vai, é o Celso Alves Machado Sentinela da Querência, ele vem chegando, carrega Santo Augusto agora, alô, Pompílio Silva Alô, Pompílio Silva, alô, seu Júnior Roque É Branca Armada, zero ponto, é 19ª, não, 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 nessa volta Não, 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 não se apoquei, antes que tem mais duas Pra frente, são três voltas, abre a ponteira, Júnior Júnior Roque, agora seu Júnior Roque Moura CTG, Pompílio Silva, Santo Augusto Santo Augusto é região celeiro Eita, deputado Hernani É lá na tua cidade, viaja o candidato Por ali, por aqui, tá na hora, na verdade, Santo Augusto Vem passando, no contrapasse, no pé por pé Vai levando, vai carregando, ajeita mais uma, minha nossa É Maragata, chega tramado Alô, alô, Marcoline, parou, beca E vem, é Cochina do Rio Grande Rubens Fidel, é 22ª região É tio Rubens que vai agora, não tá presente Passamos então, não tá presente, é 22ª Alô, Vilmara, alô, Vilmara, Alves da Silveira 23ª instância Da Serra Osório, é a cidade de Osório A cidade de Osório é uma Escola, minha gente É uma escola de laço do Rio Grande Aperfeiçoada E esse, quem sabe, seja um daqueles Que passa as experiências pra Gurezada Abre-se a ponteira, depreste e carrega, minha Nossa Senhora Uma vaca diferenciada na cancha de festa Uma vaca diferenciada, fica ligada nela Já vamos trabalhar com o moço pra ela Pra cá, a cidade de Osório, agora sim Que gadão que passa na fecarza, hein Vamos de novo Quarto rasta agora, minha gente Mandou de longe, cravada Cravada, 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 cravada Branca armada Sempre nua, não deu Agora Caxia Alô, Caxia do Sul Alô, rodeio dominuando Alô, José Guaranha da Silva Alô, seu José Vigésima quinta Aí vem chumbo de matapato, minha gente Montado num fleco e lúmulo No espelho, o carro está na rebata Vem pelo flanco direito Agora carrega de espora Viaja, meu parceiro É a hora da verdade Presta só atenção Vigésima quinta Tá ligada nessa armada Canela, se prepara Alô, Peri do Santos Alô, tio Peri Pra lá, pra cá Rodopio chegou Bateu destapou Que que digo lá Tá guardando verde É maragata Pra Caxias Vamos em frente O panu colorado Sobe de novo Viaja, almoço de canela Viaja, almoço de canela Eu vovô de canela É maragata Peri, vamos Valmor agora Vamos lá, seu Valmor Peri do Santos Fogaça Passou por aqui Vem Valmor José Barros É a vigésima oitava Minha gente no cortadão Agora minha Quem conhece sabe Quem sabe faz ao vivo É Brancarmada pra Cidade Planalto Agora vem Barracão Alô, Barracão Rincão dos Bérgamos Vai abrir a ponteira Seu Orli Oliveira Bérgamos Vai vir agora na sequência Meu colega Antônio Oliveira Pra fazer o trabalho da segunda volta Você prepara, senhor Otis Alô, vigésima nona E a trigésima região Olha só, olha só O canho aí Olha o canho aí Olha o canhoto que vem Olha o canhoto que vai Pelo flanco canhoto Agora é quanto tablado De novo, minha gente Pelo centro da sala Ele trocou o tiro dele Presta atenção, minha gente Viaja com a vigésima nona É maragata Passa de boi Tramada Abre a ponteira Seu Notinho diz Aí vem o Vibô Aí o Vibô Da trigésima região Da primeira A última Nós voltamos, parceiro Vai de novo Agora vem o DTG O AB Vem o moço do Novo Hamburgo Novo Hamburgo chegando É Novo Hamburgo que vai Terra também de muita qualidade Pro meu estado Bota mais uma Viaja parceira É maragata Alô, Antônio É branca Retifica A branca amada Pro homem da trigésima região Alô, seu Antônio Aí, minha gente Em primeiro lugar Quero dar o meu bom dia E mais uma vez Meus cumprimentos a todos Os organizadores da festa A festa tá 100% Só tem coisa boa por aqui, moça Mas falar Nós falamos de novo Depois Gostaria de pedir Licença A Deus Neste momento E a proteção A senhores laçadores E também nós Os narradores Vocês que Laçaram de guri Laçaram de piazinho Laçaram de peão Laçaram De rapaz Laçaram Na seleção Quantos já laçaram? Quase que todos eles Laçaram De veterano E agora vem de vaquiano Deus abençoe os senhores vaquiano Vamos lá O primeiro vaquiano Vem da primeira região É o seu Manuel Reis O homem representa a casa Minha gente Vá com Deus Seu Manuel Deus que ele acompanhe Nessa jornada Abriu tampa pra ele Abriu a porteira Vai embora Vai com Deus e Nossa Senhora Vai levando Leva no espora Que o povo te adora Capricha parceiro Deixa que vá É o piquete que vem agora Vamos chegando agora Esse é o Gersi Que vem agora O Gersi do Souza Vamos ver o que que acontece É bem boa Armada do primeiro Já vem o segundo Seu Gersi Eu tô na primeira volta Portanto Seu Gersi já vem por ali Botou dez Dez pra ele Vamos ver o que que acontece É branca Infelizmente Branca Branca Mas não quer dizer Tá tudo bem O seu João Reis Aí vem Vem da terra das missões O seu João Reis Aí vem Ele vem trabalhando Vai nos setenta metros Nos oitenta Calma Depois metemos a corda Já pode chegar no seu Gersi Vamos ver o que aconteceu Com o seu João É branca do seu João Nessa volta Mas dá um se assustando Daqui a pouco tem mais Passamos então o seu Gersi E já o seu Pedro Fica preparado Vendo o seu Pedro E é bem boa a armada dele Pedro agora Passamos o seu Pedro É com o seu Pedro Que vem a boca do Breta E vai chegando É contigo a pegada Cachoeira do Sul Que... Senhor Vamos lá minha gente Passamos então Vamos levando Eu seu Pedro Leiva aqui Chega na boca do Breta E já vamos passando Depois do seu Pedro É o Pedro Monteiro São dois Pedro Ah Pedro Pedro Para Já vem o Pedro Monteiro Primeiro que vem aí O seu Pedro Leiva Já chega na boca do Breta E vamos ver como é que você sai É o primeiro Pedrinho Vai trabalhando por ali É Pedro Pedro depois É o Pedro Monteiro Que vai pra briga Vamos lá minha gente Capricha parceiro Deixa que vá Aí mora Vai com Deus Nossa Senhora Vou ver dos Pedro Primeiro Pedro Lá são minha gente O segundo Já vem trabalhando por ali Capricha parceiro Deixa que vá Assis Brasil Portela Aí que vem a nona região Tradicional da lista E é branca Infelizmente é branca Lá passamos Então Assis Brasil Portela Já vem trabalhando por ali Esse homem Leia uma festa campeira Para o Júlio de Castilho Minha gente Aí vai ele Vai trabalhando Recebe o aplauso Da nona região Tradicionalista Tio Assis Subiu as bandeiras É boa armada Tudo certo É positiva Depois já É o seu Eliseu De Jesus Esse Meu particular amigo Ali do Santiago Do Boqueirão Vai com Deus Já vai trabalhando por ali Capricha só Que eu posso desejar Boa sorte O resto ele sabe fazer João Basta É o próximo É o seu Eliseu De Jesus O seu João Basta Vem trabalhando É boa Do seu Eliseu Por lá Tudo certo É positiva É João Basta João Basta Depois o Carlos Alberto João Basta Depois o seu Carlos Alberto Vamos ver o que deu Com o seu João É boa Do seu João Também É 10 pra ele É maragata Bandeira Aí o seu Alberi Pode ir chegando O seu Alberi Esse é o Carlos Viveiro É o Carlos Alberto Que vem trabalhando Por ali Capricha parceiro Deixa que vá Saiu duas Atenção Comissão de Lugador Os senhores Que me mandam Que vocês mandarem Eu obedeço daqui Vai Abriu Separou Uma lá É bem a espada Mandada A corda por lá Cortada É branca Infelizmente branqueou Passamos então De imediato É o seu Alberi Cantarelli Que vem agora Vamos lá Tio Alberi Pode ir devagarito Com calma Aí o seu Alberi Pediu pra ele Pediu tampa Pra ele Largar o bovino Corre o laço E o braço No espaço O coração Tá batendo mais forte E a sua seleção Pode ser campeão 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 Do estadão Do Rio Grande do Sul Minha gente Esse estado Que nos orgulha Com a tradição gaúcha Mandada A corda por ali Alberi Vargas Agora Vamos chegando Tio Alberi Vargas E aqui é boa Passa de 10 O seu Alberi Vargas Já vem trabalhando Por ali Alberi de Vargas Ele representa Isso Vamos lá Minha gente Minha nossa senhora Vamos levando Mandada a corda Por ali O que que me diz É bem boa É bem boa Armada Antônio Sobrinho Vem o Tocaio Boa sorte pro Tocaio Vai até os 100 metros O resto eu deixo Pra comissão julgadora Eu vou com o senhor Vamos viajar junto Vamos laçar Esse boi preto Aí agora levanta O braço do Tocaio Seu Ivo Nunes Vai chegar na boca Do breto O Tocaio Tá trabalhando por ali Levanta a poeira No balanço da vaneira Olha as casadas E a solteira Se não são primeira Prenda Mas são prenda de primeira E é branca Branca por ali Não deu nessa oportunidade Passamos Esse que vem É o seu Ivo Que já pediu Aí vai o Tio Ivo Vai com boa sorte O Tio Ivo É o campeão O campeão do rodeio nacional De triunfo Minha gente É campeão nacional Seu Norberto Já vai chegando por ali O seu Norberto Que vai laçar Isso é um caso Muito certo E é boa armada É boa armada Do campeão nacional Passamos então Esse é o seu Norberto É o seu Norberto É boa também É bem boa E agora vem o Celso Machado Aí Celso Machado Eu quero ir contigo Até os 100 metros Quero te desejar Boa sorte O resto você sabe Fazer muito bem feito Passamos de imediato O Júnior Demora É o próximo Depois do Celso É o Júnior Demora O Celso tá trabalhando Lá é de branca Mas não tem problema Celso daqui a pouco tem mais Tem são três votos Minha gente Pra todos os concorrentes Aí já vem trabalhando Esse é o Júnior Que trabalha A gente tá bom Chegando o Júnior Na boca do Brete Chega ali Pé de tampa Chegou na estampa Negale Vai embora Vai com Deus E Nossa Senhora Leva na espora Que o povo te adora Aí que vem Já vem trabalhando Bora ali Capricha parcido Deixa que vá Vamos ver o que que acontece É o Rubens Fidel É o próximo Que vem ali Mandado Acorda por ali Ante branca Infelizmente é branca Branca Mas tem outra volta Não te preocupa O Rubens não veio Já hoje Jovem Não veio o seu Rubens O seu Rubens Não está Da 22ª região Não tá o seu Rubens Não te preocupa Tudo dá certo Vilmar agora Vamos lá Tio Vilmar Vamos lá Tio Vilmar É o Vilmar da Veiga Não vem então O concorrente Não vem o concorrente Do seu Rubens Rubens Fidelis 23ª É o seu Vilmar É o seu Vilmar Silveira que vem trabalhando Por ali Capricha parcido Deixa que vá É a hora da verdade Já vamos chamando agora O seu José Seu José da Silva Branca por lá Seu José da Silva É com o senhor Eu vou até o 100 metros Também com o seu José Vamos lá Tio José da Silva É o José da Silva Que chega na boca do Brete Ele representa Nada mais e nada menos Que a querida Caxias do Sul Da 25ª região Alô Caxias do Sul Alô povo de Caxias Alô povo caxiense A terra do vinho Da mulher bonita A terra de gaúchos Laçadores Aí vem um Aí vem um Aí vem um Com mais de 70 anos Com mais de 70 anos O seu Peri vai chegando também Vamos chegando É vem canela agora Minha gente É canela que vem É a 27ª região Vamos ver o que que acontece Com esse concorrente Já vem por ali É boa armada Eu boto 10 aqui Tudo certo é positiva Passamos então de imediato Vamos chamando É o seu Valmoro Aí que vem Esse que vem trabalhando por aqui É o seu Peri do Santos E já vem o seu Valmoro Vamos lá Tio Valmoro O Peri do Santos Passa de boa Ela sabe o que que me diz Comissão É bem boa armada É boa demais armada Do seu Peri Passamos a Agora pode ir chegando É o seu Oliveira É o Oliveira Que trabalha Que ajeita Que leva Branca Infelizmente Branca Branca Não soma o ponto Nessa oportunidade É o seu Orly Depois já pode ir chegando também O seu Irotilde Vieira Que vai chegando A boca do Breta Vamos lá Seu Irotilde Vamos ver o que que acontece Com o senhor Eu tô lhe aguardando Eu tô lhe esperando Esse que passa É o seu O Orly Aí o seu Orly Na camisa amarela A camisa cor da seleção Que vai vir Que vai vir Fazer a Copa do Mundo Daqui a bem pouquinho Nós temos a Copa do Mundo Também do Estadão Vai aqui do Rio Grande do Sul Vai sediar Aí vai o seu Orly Já pediu Recebeu com tranquilidade Vamos embora Aí sim já pediu Vai levando Destapa Joga Tá na cabeça É mais uma maragata Que sobe Vamos ver o que que acontece Por lá Eu boto 10 Tudo certo é boa Não te preocupa Que tudo vai dar certo No final Volta Volta a Boçoroca Volta a terra missioneira Desse grande amigo Esse grande narrador Meu amigo Jobinho Boa sorte Que Deus abençoe A tua ideia Job Opa Seu Antônio É nóis de novo Meu irmão E nós vamos novamente Para a primeira região Centro do meu Rio Grande Atenção Viamão Vamos nessa Manuel Conceição Primeiro candidato Vem representando Piquete Campo Aberto Aí vem Viamão Se prepara Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Sétima E nós vamos de novo Minha gente Vai fazendo a terceira volta Terceira e última Nesta batida Terceira e última Nesta batida Vai se preparando então A primeira região Tradicionalista Primeira região Que é anfitrião É Viamão Viamão está conosco Com certeza Olha o lume do flat Picasso Aí gente Já partiu pelo centro Da sala Viamão está contigo agora Vem para a terceira Armada positiva Vem para a terceira Positiva É para apontear Legal de novo Alô Mute Fica ligado nessa armada Meu irmão Carrega o primeiro Segundo Terceiro Quarta e quinto Candidato Minha Nossa Senhora Viajou a segunda região Maragata Para a primeira Atrás da segunda A segunda Velha Jansi Manuel Alô Tio Manuel Alô Tio Jansi Manuel É Branca Armada Zero ponto Minha Nossa Zero ponto Minha Nossa Abriu a ponteira Viaja agora Lá vem Elcio Elcio Cidornal Já vem partindo Vem ele Vai na terceira Valemando o João Reis Alô Seu João Reis É Branca Armada Para o meu campeiro Trabalha agora com o Uruguaiana De novo Alô Uruguaiana Uma das caravanas mais gigantes da festa Alô Uruguaiana Comigo Já vem viajando a quarta região Vem se preparando Para lá Para cá Roda aqui Roda Vamos embora Tio Pedrinho É Pedro Linhares É o próximo candidato Vem passando Uruguaiana É Branca Armada Zero ponto Na ficha Abriu a ponteira Agora para Pedro Linhares Arthur Machado É Caxeiro do Sul Vamos trabalhar com o seu Pedro Linhares Quinta região Tradicionalista Fica focado nela Meu irmão Atenção Quinta região Lá guarda no espera Depois vem a sétima Pedro Monteiro Vamos se preparando A quinta região Vai viajar agora Vai viajar agora A quinta região Olha só Minha nossa Olha a máquina crioula Vai passar na cancha Ele festa Abriu a ponteira Viaja O primeiro candidato Já foi por ali Minha gente O segundo Terceiro e quarto Vem o quinto aí Quinta região Piquete Lançadores Arthur Machado Caxeiro do Sul Uma baita caravana De rodeio também Vai viajando na Fecasa 26ª região 26ª festa É Branca Armada Alô você Vai comigo Alô Eduardo Brum Fica ligado nessa armada Porque vem passando Pedro Monteiro É passo fundo É passo fundo Alô passo fundo grande Tem filho Tua cancha de festa E a Maragata De novo Vai levando Vai carregando Ajeita pra lá Pra cá Roda que roda Vem Assis Agora não na região É tio Assis que vai chegando Júlio de Castilha Julinho Agora vem a 10ª região Alô 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 Tio Eliseu Vai levando Carrega o primeiro segundo Minha Nossa Senhora É festa que passa A Maragata Pra ele é sensacional Cruza de boi laçada Pra ponteira Eliseu de Jesus Lá vem Eliseu Almeida É Siloelu Pampel Nistalda É 10ª região tradicionalista É meu coordenador regional Décima primeira Agora vem João Basto João Basto passando por ali Por aqui é Bento Gonçalves comigo A do Eliseu É cravada na pinta É Maragata Vou trabalhar Agora Bento Gonçalves Vem se embora CTG Presília da Serra Vamos de novo Esse também É peral É uma rocha Ruína É pelar com a unha Vamos trabalhando Vai levando Carrega Bento Gonçalves Vem trabalhando No compasso de armada Você prepara memórias Do passado É Sapucaia Alô Carlos Alberto É branca amada Puta hora por ali Não deu não Minha gente Vai levando agora Carrega Sapucaia Carlos Alberto Raup Carlos que vem chegando Com a camisa Da campeira da cidade Sapucaia 12ª região Vamos trabalhar Com a 13ª parte Agora senhor Lizaçador Fica ligado Vamos dar essa volta E já vem veterano aí É Maragata Pra Sapucaia do Sul Viajou agora Vila Nova Cidade Vila Nova É Alberi Cantarelli Alô Ti Alberi 13ª Alô Ti Alberi Alô Ti Alberi Alberi Cantarelli Preparado Se é Alberi Um freto e tordilho Espelho Carçado Arribata de novo Vai abrir a porteira Viaja É na sequência Do laço Minha gente Categoria Vaqueno Alô TV Tradição A cultura Campeira Do meu Rio Grande Passa pro mundo todo E a do Cantarelli É Maragata de novo Olha aí Três cordas Vai comigo agora Parceiro Jacuizinho Parceiro Jacuizinho Alberi Gonçalves Vargas É a décima quarta Capricha Tio Alberi Jacuizinho está contigo Décima quarta Região Viaja já no teu costado Passando pensamento positivo A poeira está subindo Minha gente Vem chegando o Montenegro Antônio Sobrinha Tio Antônio Alberi que passa Gonçalves que vai Mais uma tramada Vinte pontos Passa aqui Passa Bota aqui Bota Montenegro Agora minha nossa Antônio Sobrinha chegando Olha lá Tio Antônio É num cortadão É detalhe da mora Que o campo exige Da mora Que o campo ensina E assegura Segura a boca da caixa É branca armada Do Tio Alberi E assegura Seu Antônio Sobrinha Segura um pouco Opa A gente fica Asegura seu Ivo Ramos A do seu Antônio Vamos embora Vamos de novo Melgalo Cinza Alô Camacuã Ele foi campeão nacional Categoria Pai e Filho E vem pra terceira Batida de laço Cidade Camacuã Vem pra fechar Trinta pontos Trinta pontos Cem por cento Aproveitamento Um sem perdida nenhuma Carrega o tostado O pata branca Minha gente É aí que eu me refiro Bota mais uma Vamos de novo Opa Essa é a pegada Forte a batida Luga carrega na sequência Palmeiras das missões Alô Terra da Erva Mate É Maragata Trinta pontos Ele não flocha nunca Carrega Norberto Décima sétima agora Vamos junto com essa emoção Vamos junto nessa emoção Tino Norberto Tá preparado um flete Picasso Flor de animal Minha gente Olha só o criolismo Toma conta do mundo Vai rodopiando Vai chegando Da mesma forma Bem a cavalo Homem da décima sétima Vem passando agora Tino Norberto Silva Cabral Trinta e cinco CTG CTG Trinta e cinco Vai comigo Vai carregando pelo flanco direito É quanto tablado É quanto tablado É quanto cercado Quico arrugado Vem pra boca da caixa Agora Ernestinho Alô Celso Alves Machado Vamos lá Celso Carrega Tio Celso É Maragata Pro moço Vinte pontos Ficou na planilha Vinte pontos Ficamos tramada Abre o portão Viaja agora É na sequência do Tio Celso Mandou mais uma Pra lá pra cá Busca ela Meu irmão Dá a volta Dá a volta Boba Porque esta é a Maragata Vem chegando o Santo Augusto Agora Santo Augusto Alô Santo Augusto Alô Pompilho Se valer o seu Júnior Roque Bem vindo Júnior Da vigésima região Vem chegando o seu Júnior Tá autorizado Abre o laço Levantando o compasso Na braça Na pata do cavalo Agora na oficiência do meu peão Categoria Vaquiano Categoria Vaquiano Vaquiano Cadê você Vaquiano Vamos pra frente Repontando o Rio Grande Repontando a sua tradição Na força No braço De novo Ele Vaquiano Que chega pra lá Pra cá Rodou de boi É Maragata É a segunda corda Vamos Osório Vamos Osório Agora a instância da Serra Vilmar Alves da Silveira E tendo o sobrenome Silveira Eduardo Brum É diferente Vamos pra frente Opa São metidos Vai Osório agora Vai chegando a cidade de Osório O homem Silveira chegando Olha só como vai Eu Vilmar Vilmar Eu vou Vilmar Da vigésima terceira Vigésima terceira Toda na arquibancada Torcendo Cantas vovuzelas Bate o pandeiro Vamos em frente Viaja a vigésima terceira Agora vai a vigésima quarta Não tá presente A vigésima quarta A vigésima quinta Eu vi o Maro Alves que veio chegando Carregou Ajeitou 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 É Maragata É a primeira de boa Passa aqui Passa Vamos pra frente Caxias do Sul É rodeiro minuando José Guaranha da Silva Alô Tio José Alô Vovô Zezé Vai de novo Olha o flépto Lobuno Como chega minha gente Vai carregando emoção Agora saiu pela culatra Viajou de novo Vai carregando Quem conhece sabe Quem sabe fazer ao vivo É agora sim Na TV Traição Você assiste tudo Na hora Na hora como manda o figurino Parceiro No cortadão de Itaia Agora contra a colorada Contra a colorada Sou mais você parceiro Entra a corda Entra a corda Digo 10 É Maragata 30 pontos pra Caxias Aí vem Canela de novo A cidade de Canela Chegando Era um rata É o CTG que eu chamo Perido Santos Fogaça Vai lá tio Fogaça Vai chegando Vai metendo É mais uma que vai Opa Deu coisa Lá é branca Ficamos com 20 Minha nossa E a cidade de Planalto Vai chegando Alô Querenciador Cristal Alô Valmor José Vigésima Vigésima oitava região Vigésima oitava região Alô Vigésima oitava Vamos junto nessa emoção Vai partindo Vai carregando É a vigésima oitava Que vem se preparando Pra mais um laço É o Orli Se prepara depois de Oli Vigésima oitava Que vem pra lá Pra cá É do coordenador Silvio Rossato Alô Coordenador Silvio Rossato Vamos nessa emoção Meu irmão Carrega a vata preta Com uma pestana da Maria Bota mais uma Na sequência do Lá Céu de Planalto É querência do Cristal É o amor José Barros É mais uma que vem Tramada por aí Opa Opa É branca Não deu poupião Vamos de novo Vem pra trinta Bom Cidade Barracão Laça o canhoteiro Laça pelo lado Apaixonado O pião Do ladinho do coração Rincão dos Bérgamos Vem Oliveira Bergman Homenagem a ele Saiu o rincão lá moçada Já bota mais uma agora Cortou do tiro Agora é detalhe o parceiro Agora é detalhe Aí que eu me refiro Embaralha pra lá Pra cá Rodou de novo Minha nossa É sensacional Armada diferenciada Levanta a galera do rodeio Eu trabalho com o Novo Hamburgo É agora erotil dos Andrade da Vieira É a trigésima região É a última Pode ser a primeira No cortadão Rodou pia Do laço do pião De novo Chegou Bateu Destapou É Maragata Ficamos com 20 pontos